Está liberada a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. O prazo para a declaração do imposto se encerra no dia 31 de maio. Para aqueles que já entregaram a declaração, a Receita Federal liberou a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2023. A Receita também informa que são contempladas restituições de anos anteriores. São 5.562.065 contribuintes que receberão ao todo mais de R$ 9,5 bilhões. Este valor será repassado para os contribuintes com prioridade no reembolso. Por conta das inundações no Rio Grande do Sul, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades este ano. Para realizar a consulta, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal. Basta clicar na aba Meu Imposto de Renda e, na sequência, no botão Consultar a Restituição. Também é possível realizar a consulta por meio do aplicativo da Receita Federal. O pagamento será no dia 31 de maio, na conta informada ou pela chave PIX do tipo CPF, informada na declaração do Imposto de Venda. Se o contribuinte não estiver na lista, será preciso entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se houver pedência, o contribuinte deverá enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina. Só reforçando, o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda se encerra no dia 31 de maio.